Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros moded, rapaziada Exatamente isso aí, vamos estar deixando o novo carro moded, tá bom galera? O glitch ainda está funcionando, tá bom pessoal? Para aqueles que tem o RC Bandito Moded, tá bom galera? Infelizmente, infelizmente o glitch de deixar o Bandito Moded não está mais funcionando galera Vocês tem que parar com isso, o glitch sai, a gente posta, todos os canais aí atrás E aí parece que a metade do mundo não faz, só que quando essa metade vê que o glitch saiu Eles vêm e pedem para trazer Cara, vocês tem que parar com isso, o glitch não é uma parada que vai funcionar o resto da vida É uma falha que a Rockstar vai corrigir Então quando aparecer o método, é igual a máscara do Krampus Todo mundo quer ela agora, agora que não tem Todo mundo quer, mas quando ficou 6 meses funcionando, ninguém deu importância Então galera, quando sair as paradas, faz, aproveita, adquira o seu Eu falo, então, tá, infelizmente ainda não tem Mas por enquanto, né, é, por enquanto Mas quando tiver o novo método, eu vou trazer para vocês, tá bom? Esse é o novo carro galera, topzera, tá bom? É o Emerus aí, Progen Emerus Show de bola, vamos deixar ele moded aí Glitzinho, tá facinho, tá topzera, tá bom? Para fazer esse método aqui, eu nasci lá no bunker, tá bom galera? Tem que nascer no bunker, a restauração tem que estar no bunker Aí você cria uma nova sessão, nasce lá e vem de lá para cá, tá? Eu vim do bunker para cá, eu não estou mostrando o vídeo, mas eu vim de lá, certo galera? Se não vim, não vai dar certo, beleza? Beleza irmão, tá bom Então vamos lá Aqui é o seguinte, a gente vai fazer o método aqui na Arena War Na parte da oficina da Arena War, tá bom galera? Para a gente acessar aqui a oficina, precisa ter o mecânico, tá bom? Então vai lá na internet, Arena War, compre lá de preferência Já compre logo as três categorias de mecânico, tá bom? Vou sair do veículo Vou vir no meu bandito, tá bom galera? A tunagem do meu bandito passa para o carro Beleza, a gente só acessa aqui e volta Não precisa fazer modificação nenhuma, tá? Agora volta para o carro Tá bom galera? Vamos voltar para o carro Segura o botão Start, né? Se estiver no Xbox One Ou o botão Options no PS4 Solta meio segundo, depois clica seta para a esquerda Beleza? Ó, soltei, seta para a esquerda Não foi ainda Vamos de novo Segurando o botão aqui, né? O Options Solta e seta para a esquerda, ó Ainda não Vamos lá Caso vocês errem galera e vai lá para a oficina Volta e clica lá no bandito novamente, beleza? Ó, agora deu certo, tá bom galera? Veio aqui, ó Pode tirar o menu aqui O personagem vai sair correndo Coloca em primeira pessoa Faz uma ação Qualquer ação E Já era Tá bom galera? Não precisa entrar em Já mandar um salve aí para o Pato Donald, mano Salve para o Pato Donald aí Tio Patinhas, né? O Pato Donald lá Que deu aí essa dica aí para o canal, mano Valeu mesmo, beleza? Galera, tá aqui, ó Topzera, moded Insano Tá bom? Insano mesmo Tá? Então eu vou deixar uma corzinha diferenciada nele Tá bom galera? Vamos fazer aquele esqueminha lá De estar deixando fosco as paradas topzera lá, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte É... Vamos vir aqui, ó Em pinturas Tá bom? Vamos vir aqui em pinturas Vamos vir em cor primária E vamos estar colocando Fosco Tá? Eu vou colocar O azul Meia noite Não, não, não O roxo meia noite, galera O roxo meia noite, tá? Vou colocar o roxo meia noite Na primária Beleza? Vou voltar aqui Vou na cor secundária E vou colocar Também o fosco Roxo Meia noite Tá bom pessoal? Esse aqui Aí eu volto Volto Vou em cor primária Clico aqui em metálico Tá bom galera? Não seleciono nada Somente eu clico Beleza? Mas automaticamente Eu já estou fazendo isso Galera Aqui já também Tem que fazer uma alteração Pra poder salvar O mod aqui do carro Tá bom galera? Então Eu já estou fazendo O negócio da cor E aproveitando Para mudar aqui Qualquer coisa Pro carro salvar Depois que a gente Criar ele mod A gente precisa fazer Uma alteração Beleza? Beleza irmão Então tá galera Agora a gente volta aqui Eu vou sair Eu estou aqui na Na Arena War E eu vou lá Para Los Santos Para conseguir Colocar o perolado Tá bom galera? Eu sei que tem Ah irmão Faz isso Vem aqui Eu sei galera Eu sei que tem Os esqueminhas Para deixar essa cor Isso já é velho Tá bom? Mas aqui Para quem sabe Também sabe Que não dá para fazer Na Arena War Então como eu já estou aqui Então daqui Eu vou para Los Santos Beleza? Então bora lá Galera Chegando aqui na Los Santos A gente vai vir aqui Na parte De perolado Tá bom galera? Já queria mandar um salve Para o Everton Rodrigo Beleza parceiro Desculpa a demora Do salve aí Meu irmão Você sabe Que o bagulho É muita correria Parceiro Tá bom? Um salvão aí Para o Everton Rodrigo Parceiraço do canal Aí Fechou? É Galera Pintura Agora a gente vem Em cor primária Perolado E aí vai aparecer A opção aqui Dos perolado Tá bom galera? Tem que fazer Esse esqueminha Para poder aparecer Beleza? Porque O jogo não permite Que o fosco Tenha um perolado Ok? Somente com metálico Tá? Então vou vir aqui Em azul Ultra Tá bom galera? Azul Ultra Cadê? Cadê você filho? Filho Aqui galera Azul Ultra Olha que top Que fica Fica muito insano Tá bom galera? O roxo fosco Meia noite Com azul Ultra Aí eu venho Dar um tapinho Aqui na roda Tirar essa faixinha Vermelha Belezinha Para poder Ficar bacana Aí Outra cor Tudo brancão Tá bom galera? Então tá aí Método top Aí deixando Seu carro Né Com uma tunagem Moded Com rodas Bene Por white Placa Youngton Vidro verde E tudo mais Beleza galera? Então é isso Tá bom? Vou ficando por aqui Deixa aquele like Monstro aí Para dar aquela Fortalecida no canal Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tempo Tchau 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 NÃO NÃO